Olá seja bem-vindo, o Mediades EU é um espaço onde pode comprar e vender uma grande variedade de bens, serviços ou produtos. Aqui poderá conseguir um preço justo para o que quer comprar, e conseguir preços justos para o que quer vender. Junta-te às milhares de pessoas que já venderam os seus bens, serviços e produtos com o Mediades EU. Categorias compra e venda, classificados e anúncios grátis de veículos usados, apartamentos, todo tipo de anúncios classificados e o Mediades EU proporciona-lhe uma forma simples, rápida e fácil de vender, em qualquer dia da semana, a qualquer hora, esteja onde estiver. Nunca antes foi tão fácil comprar ou vender casas, carros, telemóveis, computadores ou qualquer outra coisa. E por que é fácil vender? Inscrição não requerida, não precisa de se inscrever em nosso site para anunciar seus produtos ou serviços. Encontrará certamente boas oportunidades para comprar tudo o que precisa. O Mediades EU é um espaço de encontro de vendedores e compradores, sem qualquer interferência no processo de negociação entre ambas as partes. O negócio é realizado diretamente entre o comprador e o vendedor, sem comissões ou pagamento de valores pela introdução de anúncios o Mediades EU é um site de classificados grátis. Para por o seu anúncio e fácil, inscrição não requerida para por o seu anúncio, basta ir na página de advertising e preencher todos os espaços com os seus dados e detalhes e clicar submeter. O seu anúncio será revisto por um dos nossos moderadores, e será aceite assim que o moderador o reveja.